virem no caso porra, sério, tem um tigre no banheiro não tem não tem um tigre mesmo olha lá, te arrasou o tigre no banheiro você se tá aqui olha lá, dá pra você vestir uma calça que diabo é isso eu vou ver o que é é um bebê vamos levar esse bebê não, levar esse bebê não é nosso não, vamos levar sim não vamos deixar ele aqui né, tem um puta tigre no banheiro mas o bebê não é nosso tem um puta tigre no banheiro está bem olha, que lindo esse bebê, como ele se chama? Bé, Carlos eu não sei, eu que eu me vi não sei, quantas eu me aceito terão que arranja com o próprio senhor contra ela quando eu neguei quando, quando, quando eu tenho um ano que eu tenho cito, eu não sei quando, eu não neguei eu não sei se não estou tão muito suprudando agora você me apontando eu não vou agora eu vou fazer eu não vou eu não vou eu não sei